Eu curei o gogo e a ronqueira, tá certo? Nas minhas galinhas Olá minha gente, seja bem-vindo no nosso vídeo de hoje Eu sou o Laércio e hoje eu vou estar mostrando pra vocês Como é que eu curei o gogo e a ronqueira, tá certo? Nas minhas galinhas Como vocês podem ver elas estão bem, graças a Deus estão bem recuperadas Já melhoraram, né? E o melhor pessoal, como é que cura esse problema nas galinhas Qual é o remédio que cura em apenas 3 dias Porque em 3 dias as suas galinhas vão estar ótimas aí, tá certo minha gente? Então acompanha o nosso vídeo até o final Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal E ative o sininho das notificações pessoal Pra estar acompanhando o nosso trabalho e pra o Youtube estar mandando Pra você os nossos vídeos quando a gente postar aqui no canal, tá certo? Bora pra o vídeo de hoje Então minha gente, eu fiz o tratamento tanto com essas galinhas aqui Que estão desse lado, que aqui são dois lados da minha criação, né? Fiz aqui com essas matrizes, aqui tem algumas matrizes, tem outros mais jovens também E também fiz o mesmo tratamento com os frangos, né? Alguns filhos deles que estão do outro lado, como eu vou mostrar pra vocês agora Pronto pessoal, e com esses aqui também, como eu falei pra vocês agora há pouco Eu também fiz o tratamento, tá? Então minha gente, acompanha aí o nosso vídeo bem direitinho Pra você aprender como está tratando o gorro e a ronqueira infecciosa aí nas suas galinhas Com apenas 3 dias, 4 dias elas já estão boas Com esse remédio realmente funciona Porque eu já tinha, minha gente Eu gosto de pegar neles pra eles ficarem mansinhos, minha gente Olha, eu já tinha tentado vários remédios aqui E não tinha curado, não tinha conseguido curar, na verdade Nem a ronqueira e nem o gorro E o pior que deu o gorro de caroço neles Esse ano, minha gente, eu não sei aí onde vocês moram Mas aqui foi bem difícil pra gente no setor de criação, né? Criação de galinha Porque foi muito frio E eu percebi também que a frieza Ela traz problema pras galinhas também, viu? Elas não se dão bem na frieza É tanto que na época do inverno, quando tá chovendo muito A produção de ovos cai Então as aves não se sentem bem Quando tá chovendo muito E eu percebi também aqui Uma coisa Que quando chove, às vezes em uma bolsa Que tem caído A gente não tem percebido ainda Ou até em cima de uma pedra Que fica aquele restinho de água Aí quando o sol vem Que esquenta aquela água Acaba causando o gorro, né? E a ronqueira nas galinhas Então vamos ver como tratar Então, minha gente Aí fica aquele resto de água A água esquenta A galinha vem e bebe Pode ser que seja pouquinho E apenas um beba Mas o que acontece Ele fica doente E aonde você coloca as águas Pras outras galinhas Pras galinhas Pra todos Ele vai lá e bebe Então acaba transmitindo a doença, né? Passando de um pra os outros Então é isso que a gente vai ver hoje E como tratar, viu? Ó pessoal Então as galinhas estão aqui Eu vou me aproximar delas Agora pra vocês verem As galinhas adultas Não estão com problema nenhum O problema todinho É nos frangos mais nus Vocês vão ver como é que eles estão De fazer pena, minha gente Então tem essa franga branca aqui Essa galinha branca Nela já é uma reprodutora É justamente Os frangos Filhos dela que estão doentes Pode ver que ela está bem limpinha A cara dela está bem limpinha Não tem caroço Essa aqui Também está limpinha Não tem O galo também Não tem Ele não está com problema Do gogo de caroço, né? E nem também está com a ronqueira Nem está Tossindo Porque geralmente o gogo, minha gente Deixa a ave tossindo, viu? Então é bem chato mesmo Pronto Essas galinhas aí não estão também Elas estão saudáveis Agora eu vou tentar dar um zoom aqui Para vocês verem Os frangos menores Como é que eles estão Agora pessoal Dei um zoom aqui Para vocês verem Como é que estão os frangos menores, né? Então eles estão assim Fica sempre triste Quietinho no canto Então como eu costumo dizer Se sua ave está bem quietinha aí Isso é um sinal O primeiro sinal que ela está Doente, viu? Olha aí, minha gente O gogo de caroço que eu falo É esse aí, ó Fica esses caroços Preto, né? Na cara da ave Eles ficam assim Encolhidinho Sempre triste O olho também Fica saindo uma secreção branca Né? Então é um problema sério Agora nessa aí Está dando para ver Bem direitinho, ó Então, minha gente Está aí Como vocês estão vendo Esses pintos aqui Esses franguinhos Já está se formando Uns frangos, minha gente Eles estão com a cara, né? A carinha deles Fica cheio De caroço Como vocês estão vendo Então se a sua ave Está assim Bem triste Parada num canto Às vezes fica também Corizando E saindo um líquido No olho Tipo uma espuma Então esse aí É o tal do gogo De caroço, viu? Tem a ronqueira Muitas vezes a ave Está roncando Mas ainda não tem Apresentado caroço Só que aqui Mesmo depois Do tratamento Que eu tenho feito Apresentou esses caroços E é por isso Que eu adquiri Graças a Deus Outro remédio Conversei com um veterinário Aqui na minha região E ele me indicou Um remédio Que é muito bom E vocês vão ver O tratamento Que eu vou fazer hoje Neles Agora eu vou mostrar Os frangos maiores Os brancos Para vocês verem Como é que eles estão Olha aí minha gente Os pavão Eles ficam junto Com as galinhas Só que Eu não quero Deixar eles juntos Por conta do gogo E se passar para eles Aí é mais séria A situação Porque os pavão Eles dão mais trabalho Para a gente cuidar Para administrar Remédio neles É mais complicado E é uma ave Complicada de criar Se a gente Deixar eles Pegar gogo É pior A minha sorte É que a água Fica em um Viveiro E eles ainda Não acertaram Entrar para o viveiro Que eles só pegam Se eles tomarem Água junto Com as galinhas Se eles não beberem Água Não tem problema Não Pronto pessoal Esse aqui São os frangos Que eu falei Para vocês Que estão Com a cara Cheia de gogo De caroço Vocês podem ver Que essa aqui Do meio Ela está com muito caroço Chega a estar Com a cara inchada Esse aqui também Está vendo aqui Onde está Que eu estou apontando Aqui com o dedo Então Essa doença Minha gente É muito perigosa Se a gente Não fizer o tratamento Eles morrem Viu E esses pintos Pequenos Como eles estão Como está Esses aqui Nesse tamanho Aqui ainda É mais perigoso Porque desse tamanho Aqui Esses frangos maiores Que vocês estão vendo Eles já Têm uma certa Resistência Então eles Ficam doentes Mas continuam Se alimentando Só que desse tamanho Aqui eu já Perdi muita ave Aqui esse ano Porque aqui Graças a Deus Choveu muito Então está bem Difícil de criar Porque é muito frio Às vezes chove Fica água Encanto que a gente Não vê O sol vem Esquenta Aí pega o gogo E o pior que tem É esse agora O gogo de caroço Esse é o pior que tem Pronto minha gente E agora vocês vão ver Eu preparando O remédio Que vai ser administrado Na água Para que todos bebam Às vezes a gente Coloca Serve também Injetável Mas hoje Eu vou estar Administrando o remédio Apenas na água Então minha gente Eu vou Tirar o remédio Com a seringa E eu vou estar Administrando Esse remédio aqui Que é O tilã Está vendo o nome aí Tilã Então esse aqui O rapaz me falou Que ele é muito bom Para combater Esse tipo de doença Nas aves Que é o gogo Eu falei para ele Como era que elas estavam Então eu vou falar Para vocês A medida Que ele me falou Que eu desse Para elas Então a medida Foi 2 ml Para cada litro De água Mas eu acho Muito Aí eu vou botar 1,5 Para cada litro De água Então minha gente Tem uma galinha Gritando aí Mas a gente sabe Onde tem água É assim mesmo Então tem 3 ml Aqui E eu estou Com 2 litros D'água Aqui nesse caldeirão Então eu vou fazer Isso aqui Aqui a galinha Ela está fono A galinha Ela está fono Bota na água Vou dar uma Chacoalhada Aqui Como são muitas Aves Minha gente Eu vou tirar Mais Pelo menos 1 ml Aqui Porque pode ser Que essa água Seja pouca Viu Então no caso Fica 4 ml Para 2 litros E meio De água Pronto Agora eu vou Lavar aqui Os bebedouros Então pessoal Tem que lavar Os bebedouros Porque como a gente Está vendo As aves Elas sujam Todo dia É feito Esse trabalho Aqui Viu minha gente Então Criar as aves Não é fácil A gente tem que Ter muito compromisso Com elas Não pode deixar Passar sede Se tiver Doente Como vocês Estão vendo Tem que dar O remédio Essa água Não tem cloro Eu não dou água Com cloro Aqui a minhas aves Agora graças a Deus Tem água da chuva Mas quando não tem Água da chuva Eu compro água Viu Para elas Então pessoal Esse aqui É um remédio Que eu estou Administrando hoje Nas aves Esperamos que elas melhorem Eu estarei postando Vídeo aqui Novamente Para mostrar Como é que elas estão E eu agradeço Muito a você Que viu nosso vídeo Até o final Muito obrigado Tá certo Que Deus abençoe você Forte abraço Espero que dê certo Eu estarei postando Vídeo aqui Tá certo Para mostrar Como é que elas estão Então por isso Que é importante Você estar inscrito Em nosso canal Tá certo Valeu Um abraço Deus abençoe você Muito obrigado ัnd Amém 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 Legenda por Sônia Ruberti